O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu no início deste mês um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para o Maranhão. Nesses primeiros meses do ano, o estado é marcado por fortes chuvas e ventanias, o que tende a elevar os perigos dentro e fora de casa, riscos no trânsito e aumentar os volumes dos rios, podendo causar até mesmo alagamentos em determinadas cidades. Em algumas regiões, esse período já começou de forma intensa. Por isso, com a forte presença da água nos ambientes domésticos, os riscos de acidentes causados por choques elétricos aumentam, já que a combinação de água e eletricidade é perigosa. Sendo assim, a executiva de segurança da Equatorial Maranhão alerta para a necessidade de ter maior atenção nesses meses e redobrar os cuidados dentro e fora de casa. Em período chuvoso acompanhado de raios, existem diversos cuidados que devemos ter e para isso a Equatorial chama a atenção das pessoas, tanto dentro de casa quanto transitando nas ruas. Dentro de casa é importante desligar todos os aparelhos das tomadas, verificar se alguma parede está úmida, nessa parede devem ser desconectados os equipamentos, não fazer manutenção em antenas ou em qualquer tipo de cerca elétrica durante a chuva. E nas ruas as pessoas devem evitar campos abertos, piscinas, praias, pois nesses locais o perigo fica mais forte, mais iminente. Visando esse período chuvoso, a Equatorial se planeja, se prepara e se antecipa a esse período fazendo manutenções preventivas como lavagem de redes, substituição de equipamentos e também ela se preocupa com os clientes para que eventuais incidências de raios não causem transtornos aos nossos clientes.